Olá pessoal, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre vitamina B12? Então vamos à primeira pergunta. A gente tem vitamina B12 nos alimentos de origem vegetal? Não, a gente não tem vitamina B12 nos alimentos de origem vegetal. A gente tem carne, frango, peixe, ovo e leite, seus derivados em menor quantidade. Os ovos e os lácteos têm também, mas um pouco menos do que a carne, certo? Mas isso então significa que a alimentação vegana é incompleta? Não, significa que nós estamos numa era moderna e industrializada, usando celulares e voando pelos ares em aviões, tá? Por que que eu digo isso? Porque o homem primitivo, que era caçador e coletor, quando ele colhia uma planta da terra e comia, ele não fazia igual a gente faz de botar tudo de molho no cloro para matar bactérias e lavar minuciosamente ali com a esponjinha para tirar todo resquício de terra, certo? Ele era um homem primata, primitivo ali. Então ele consumia tudo sujo de terra, certo? E a vitamina B12, ela é um nutriente produzido por bactérias, tá? Então tanto que a B12 que tem na carne, ela é produzida por bactérias no intestino dos animais. Então na terra a gente também tem bactérias que podem produzir B12, só que hoje o plantio ele não é orgânico, né? A terra ela recebeu muito agrotóxico, aqueles vegetais que a gente consome, né? Quando não de plantio orgânico, recebem agrotóxico. Alguns agrotóxicos matam as bactérias que produziriam a vitamina B12, e aí a gente não vai ter. Outra pergunta, ah, mas então se eu comer uma couve orgânica, vai ter B12 ali? Não, não vai. Por quê? A planta não tem a capacidade de incorporar a vitamina B12. A B12 ela não vai pra matriz da planta, ela só fica ali na terra. Então se a planta estiver suja de terra, você pode ter B12 ali da sujeira. Mas hoje, no mundo que a gente vive, não dá pra comer nada sujo, certo? A gente tem que higienizar tudo. Então na verdade, a necessidade de suplementação de vitamina B12 na dieta vegana é porque nós usamos celulares e andamos em aviões. O mundo está moderno, tá? Se nós fôssemos homens primitivos que comessem tudo sujo de terra, nós acabaríamos comendo B12 da terra, tá bom? Mas não façam isso, a gente tem que higienizar. O mundo está muito poluído, você vai contrair uma bactéria se você não higienizar. E não a bactéria da B12, uma bactéria ruim, tá bom? Então, eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer aqui.